E essa semana teve sorteio da Libertadores, nada de Vasco. Da Sul-Americana, nada de Vasco. Da Copa do Brasil e nada de Vasco. Olha, a gente fica até meio pé da vida em relação a isso, mas pelo menos eu espero que esse período de treinamento, sem jogos até o Campeonato Brasileiro, faça a equipe ficar mais bem fortalecida e inicie muito bem o Brasileirão. Pelo menos é a nossa torcida. Solta a vinheta! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, logo pela manhã, para te deixar muito bem atualizado. Então, por isso, eu peço para você, logo de cara, fazer o seguinte. Se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição e é de graça. Isso mesmo, não custa nada você ser inscrito aqui no canal Atenção Vascaínos, acionar o sino das notificações, assim sempre que subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado através do YouTube. Deixa o like nesse vídeo também, que é importante. É só clicar no curtir e compartilhar. Aí você ajuda bastante. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisa para geral que o Bom Dia Gigante já está no ar com muitas informações. Nessa quinta-feira, em que o Vasco volta a treinar no CT Macy Barbosa, você está vendo aí fotos do treinamento do Vasco da última quarta-feira. O técnico Maurício Barbieri pode receber mais um reforço hoje. O lateral Puma Rodrigues volta ao Rio de Janeiro e pode se incorporar ao elenco, visando a partida de amanhã. Isso mesmo, o Vasco entra em campo amanhã, sete horas da noite, jogando em São Januário contra o Atletique de Minas Gerais. Um jogo amistoso, com camisa, com arbitragem. Só não vai ter a torcida no estádio. Mas vamos poder acompanhar, através da Vasco TV, esse importante amistoso do Vasco, já na preparação para o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o técnico Maurício Barbieri deve mandar a campo a seguinte formação para essa partida. Léo Jardim no gol, lateral direito Paulo Henrique ou Pumita, que volta hoje aos treinamentos. Na zaga, Capasso ou até mesmo a questão do Miranda, já que o Capasso ficou de fora do último treinamento. E também o Léo, além do Piton, na lateral esquerda. No meio campo, Rodrigo, Jair e Andrei. Lá na frente, Orediano ou Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse o provável time do Vasco. Mas aí fica a pergunta, será que nesse treinamento o técnico Maurício Barbieri pode fazer alguma modificação? Até porque, se não jogar Gabriel Peck, jogando Orediano e Alex Teixeira nas pontas, será que esses dois jogadores vão recuar? O próprio Alex Teixeira, que tem 33 anos? E olha, eu vou trazer o seguinte, o ídolo Edmundo falando sobre essa questão. Será, Edmundo, que o técnico Maurício Barbieri pode fazer alguma mudança para esse amistoso, até mesmo para o início do Campeonato Brasileiro? E essa questão do Alex Teixeira, ele pode ser recuado um pouquinho mais para ajudar na marcação? Comenta aí para a gente. Agora, no Campeonato Brasileiro, eu acho que ele tem que definir uma maneira de jogar. Não dá para escolher esse jogo, aquele jogo, ser mais ofensivo, menos ofensivo. O Vasco tem já um DNA ofensivo, a torcida empurra o time o tempo todo para frente. e isso ele precisa saber. Só que, na minha modesta opinião, funcionou muito bem, porque o Alex Teixeira conseguia recompor, marcar e sair. Então, se não for o Alex Teixeira, aí que você está me perguntando sobre isso, se não for o Alex Teixeira, outro pode cumprir essa função. De quando perder a bola, volta e ajuda um pouquinho mais no meio campo. Quando tem a bola, quando o Vasco rouba, sai em velocidade para virar essa opção pelo lado esquerdo. Agora, os 11, os nomes que serão escolhidos, isso ele vai ter tempo, em função das eliminações precoces, precoces, para a gente é precoce, porque eu gostaria de ver o Vasco na final do Carioca, gostaria de ver o Vasco na sequência da Copa do Brasil, ele tem tempo para entender, no dia a dia, quem são os melhores. Mas acho que ele já se convenceu de que o Andrei precisa estar um pouco mais à frente, não como primeiro volante, porque acho que ele perde muito na marcação, e que ele, ali na frente da zaga, precisa ter um pitbull, um cara mais de marcação, como foi o Rodrigo, jogando nos clássicos, e que foi muito bem. E o nosso adversário, o Atletique de Minas Gerais, chega hoje ao Rio de Janeiro, já para fazer a sua preparação para o jogo de amanhã. Inclusive, eles que foram o terceiro colocado no Campeonato Mineiro, perdendo apenas na semifinal para o Atlético Mineiro, quase chegaram à decisão do campeonato, e agora tem competições pela frente. E quem vai responder o que espera agora o Atletique, é ela, Vanusa Rezende, a repórter lá de São João Del Rey, trazendo os detalhes para a gente. Conta aí, Vanusa! Agora o Atletique se prepara para a Série D do Brasileiro, com uma diferença de que já tem algumas baixas. A principal delas é a ausência do técnico Roger, que fechou com um pouso alegre, e vai disputar a Série C do Brasileirão. Então, para esse amistoso, muito provavelmente, quem vai comandar o Atlético, que ainda não anunciou o novo técnico, será o auxiliar técnico Ricardo Campos, o Kaká, ele que, inclusive, já comandou a equipe em duas oportunidades durante o Campeonato Mineiro, em momentos que o Roger acabou cumprindo suspensão depois de ser expulso, ou levar dois cartões amarelos. O Atlético também perdeu o capitão, Fumaça, que fechou com o Vitória, vai jogar a Série B na Bahia. Está fechado com o Vitória. Então, o Atlético vai disputar aí com o Vasco, uma provável escalação para vocês, Júlio César no gol, Douglas Pelé na lateral direita, ou Patrick, Danilo e Rayan é a dupla de zaga, no meio de campo, já que não tem mais Fumaça, Patrick Santos deve ser a opção, lateral esquerda, Vinícius, no meio de campo, Torrão e Rômulo, lá na frente, Sassá, Falcão e David Braga. Deve ser assim que deve começar, pelo menos, o time do Amistoso. É claro que Cacá vai aproveitar para fazer algumas mudanças aí, para saber como vai poder chegar o Atlético na Série D do Campeonato Brasileiro, o time de São João del Rey, que ainda tem um grande objetivo em 2023, que é conseguir subir para a Série C do Brasileirão. Com informações, vai nos arresente, diretamente de São João del Rey. Um abraço! E muitos torcedores do Vasco nos questionam aqui no canal sobre mais informações do futebol feminino. E olha que as coisas estão acontecendo, o Vasco vem contratando jogadores, ontem teve uma saída inesperada, e eu vou fazer o seguinte, vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana informações do futebol feminino aqui no Bom Dia Gigante. E quem vai trazer detalhes nesse Bom Dia Gigante, estreando aqui no canal Atenção Vascaínos, é Juliana Biancardi, que acompanha demais o futebol feminino do Vasco. E aí, Juliana, conta os detalhes pra gente. Bom dia, Emerson Rocha. Juliana Biancardi por aqui pra falar sobre as nossas meninas da colina que estão disputando a Copa Rio de futebol feminino. Bom, em meio ao desligamento da técnica Jaquiane Correia, por falta de compatibilidade com o projeto para 2023, o auxiliar técnico Gabriel Timoco assumiu interinamente a equipe e, infelizmente, o Vasco foi derrotado pelo Botafogo por 2x0 no estádio Nivaldo Pereira na tarde de ontem. Embora o resultado tenha sido adverso, é importante mencionar a boa partida que a nossa goleira Ana Carolina realizou, fazendo importantes defesas e evitando que o placar fosse até um pouco mais elástico. É legal a gente pontuar também a atuação da meia atacante Tatieri, que entrou muito bem no jogo, criou boas oportunidades, só faltou mesmo a bola entrar. A má notícia é que ela, infelizmente, acabou saindo lesionada e nem conseguiu terminar a partida. Vale mencionar que duas novas jogadoras foram anunciadas também na manhã de ontem e que vão encorpar o elenco cruzmaltino para a temporada de 2023. Estou falando da atacante Thaís Tomás e da lateral esquerda Carol Ladá. O próximo compromisso das meninas da colina será no domingo, às 10h da manhã, contra o Flamengo, no estádio Nivaldo Pereira. Vai daí, Emerson! Valeu, Juliano! Obrigado pelas suas informações e agora aquele quadro. Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o volante campuzano, que pertence ao Boca Juniors, não vem mesmo para o Vasco, até porque a equipe argentina queria vender o jogador e o Vasco queria um contrato de empréstimo até o final do ano e, por isso, essa negociação não avançou. Uma informação importante, o Mundial Sub-20 desse ano, que seria realizado na Indonésia, foi tirado à sede desse país. A FIFA agora está negociando com outro país para tentar levar esse Mundial. Há possibilidade, inclusive, dele nem ser realizado. E aí o Vasco não perderia em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, sua dupla, Andrei Santos e Marlon Gomes. Mas qualquer detalhe, a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos. E o time Sub-21 de futsal do Vasco teve mais uma partida pela Copa do Mundo da categoria. O time empatou ontem à noite com o Aseu do Paraná em 2x2. E agora volta a campo hoje, às 9 da noite, contra o Chequená da Bahia, nessa competição internacional que está sendo realizada aqui no Brasil. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojueiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar o que muito torcedor quer saber. Até porque tem uma janela se fechando de transferência, mas será que o Vasco vai buscar novos reforços? A gente vai trazer detalhes agora nesse Bom Dia Gigante, até porque o Vasco até agora já contratou 13 jogadores para a temporada 2023. Isso contando com o empréstimo de André Santos, vindo pelo Chelsea. A 14ª contratação deve ser o atacante Juan Seco, de 21 anos, vindo do Santos até o final do ano. Ele, inclusive, chega hoje ao Rio de Janeiro para fazer exames e, se aprovado, assinar contrato com o Vasco. E a diretoria, comandada pelo executivo Paulo Brax, ainda segue no mercado por alguma oportunidade para reforçar o elenco. Uma ou duas contratações podem acontecer, principalmente para o meio campo, mas a situação vai depender ainda da CBF anunciar oficialmente a extensão da janela nacional de transferência para o dia 20 de abril. Por enquanto, o Vasco trabalha apenas com a chance de trazer alguém até o dia 4, que ainda é o dia final da janela nesse momento. O que dá para dizer para o torcedor do Vasco é que o técnico Maurício Barbieri não deve receber mais nenhum reforço nessa janela, até porque, se for mesmo até o dia 4, dificilmente o Vasco vai conseguir trazer um jogador nesse período. Mas é aquilo, né? Nada é absoluto, principalmente no futebol. Como o Vasco trabalha em total sigilo nesse momento em termos de nomes, a gente vai seguir trabalhando aqui no canal para buscar informações com seriedade, como foi a do Juan Seco, que o canal deu em absoluta primeira mão. E se tiver qualquer tipo de novidade, você vai ficar sabendo através de nossas redes sociais, arroba avascaínos. Beleza, galera! Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Rápido, dinâmico, informativo, com muita informação para você ser ligado aqui no canal. Por isso que é importante demais você ser inscrito aqui embaixo no canal. Já somos mais de 211 mil inscritos e eu conto demais também com a sua inscrição e a sua ajuda para chegar a outros vascaínos. Sempre deixando o like nos nossos vídeos e compartilhando. Copiando o link e avisa para todo mundo. Você que tem um grupo de WhatsApp, de Telegram, falando de futebol, falando de Vasco, joga lá nossos vídeos do Bom Dia Gigante, do nosso Boletim A-V, do A-V News e espalha para todo mundo e pede para a galera. Se inscreva lá no canal Atenção Vascaínos. O maior canal de credibilidade, jornalismo e falando de Vasco é aqui no YouTube. Com certeza é o canal Atenção Vascaínos. Eu vou fazer mais um convite. Você que tem um comércio, uma empresa, quer divulgar a sua marca aqui no canal Atenção Vascaínos? Faz o seguinte, manda um e-mail para a gente direção você vai ser muito bem-vindo para também anunciar o seu produto, a sua marca aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, agradecendo você que chegou até aqui e quero também mandar um abraço para você que é inscrito no segundo canal Ave Mais. Você não conhece o Ave Mais? O card está passando aqui em cima. Depois você corre lá para assistir o Jean Faísca, que fez o Acordo da Vascaíno de hoje. é muito importante você também assistir o nosso segundo canal. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira. Eu volto amanhã, 10 horas, aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu, ful! O que é isso? Que golaço maravilhoso do moço que mora em caixinha! Arfonso! Arfonso!